Bom dia, ministro. A pergunta que eu faço, primeiro, é sobre o Registro Geral de Arquicultor. Até que ponto esta ferramenta criada pelo Ministério pode beneficiar ou pode, de repente, servir como um entrave para os profissionais desta área? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos de São Paulo, a todos da Rádio Guarujá. E dizer para você, primeiro, a legalização só traz benefício. Primeiro, porque legalizando a atividade da aquicultura, ele pode obter financiamento, por exemplo. E uma aquicultura legalizada, ele pode comercializar o seu produto de uma maneira muito mais eficiente, trazendo mais renda para si. Caso contrário, ele vai ter que entregar esse produto a um atravessador. Então, a legalização é muito importante. Aquele que queira legalizar, pode procurar nos estados a representação do Ministério da Pesca. Em todo o estado, nós temos as superintendências. E um dos objetivos é exatamente facilitar esse acesso dos que estão nesta atividade com o governo federal.